Segundo lugar em Copa do Mundo. Parece que falamos de futebol? Não, estamos falando de extensão florestal. O Brasil é o segundo país com mais florestas no mundo, perdendo apenas para a Rússia. Mas como funciona a gestão de nossas matas? Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Valdir Colato, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Prazer te receber. Obrigado, Lino. Valdir, vamos começar entendendo, num linguajar bem simples, bem popular, qual é a definição de floresta? Olha, para o Brasil, floresta, você tem dois tipos de floresta. Floresta nativa e a floresta plantada. A floresta plantada hoje, nós temos em torno de 10 milhões de hectares, 1%, 1,2% no território brasileiro. E é responsável por 90% da madeira que nós utilizamos no Brasil e exportamos. E a floresta nativa, que é a nossa Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, nós temos o Pampa, enfim, a Mata Atlântica e seis, seis biomas que compõem aí em torno de 61% de florestas. Florestas que são, pela FAO, ditas árvores que já são maduras e que tem aí uma densidade de meio hectare, por exemplo, e cinco metros de altura e que tem uma copada de 10% da área que ela cobra. Então, essa é a floresta superior, vamos dizer assim. Quando você fala em vegetação nativa, o Brasil chega a 66%. Então, veja o desafio. Nós temos dois pontos aqui, a floresta nativa, que o Brasil, o segundo mundo, e praticamente só o Brasil tem toda essa floresta nativa e nós temos que, agora, administrar. O que nós vamos fazer com a nossa floresta? Essa é a pergunta. Outros países já estão em um outro patamar, que é plantada, floresta plantada, eles plantam, colhem, mas nós temos a nossa nativa que temos que administrar. Então, essa é a nossa floresta brasileira, que hoje, de floresta, nós temos aí em torno de 500 milhões de hectares de floresta no Brasil. Veja o tamanho e o desafio que nós temos. Isso equivale a mais ou menos 58% do território brasileiro? É, se você pegar a Amazônia mesmo, que nós temos aí, que é chamada Amazônia Legal, chega a 61%. Olha só. Agora, quando você pega a Amazônia no Brasil, que é a Amazônia brasileira, 49% do território brasileiro, que é a nossa Amazônia. Quando você coloca como uma Amazônia Legal, você entra também em Tocantins, Mato Grosso, e um pedaço do Maranhão, que já entra para a área do Cerrado até. Então, a Amazônia Legal e a Amazônia, a floresta amazônica, que é um pouco menor, e a floresta internacional amazônica, que pega aí os países que são limites para o Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia. E as florestas, elas são essenciais não só para o nosso bem-estar, mas também fundamentais para a sobrevivência do nosso planeta, né? É, com certeza. Nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável. E muita gente fala, nós temos que trabalhar no desenvolvimento sustentável. O que é isso? É você trabalhar com a questão econômica, social e ambiental. Então, é toda uma legislação que nós temos. Hoje, nós temos uma legislação mais forte, vamos dizer assim, exigente do planeta. E é claro que você tem toda uma história, né? Você tem a história do nosso ano passado, que fizeram a colonização, começando pelo Sul, e agora já chegando no Norte também. Mas a legislação vai mudando conforme o tempo vai passando, as atividades econômicas vão sendo implantadas, as novas colonizações. Então, você tem essa legislação hoje que preserva. Nós temos hoje uma legislação que não só preserva as florestas, que nós temos aí parques em torno de 250 milhões de hectares, só de parques municipais, estaduais e federais, né? No Brasil, de hectares, né? E temos as florestas dentro das propriedades, que são a reserva legal e área de preservação permanente. Isso chega dentro das propriedades. Hoje, nós temos em torno de 205 milhões de hectares que o produtor preserva dentro da propriedade. Que seriam, no passado, criadas essas áreas para você ter estoque de madeira, né? E agora, pela legislação, acabou se tornando praticamente uma reserva ambiental e tal. Então, nós estamos aí com toda uma legislação adaptando, tentando acertar através de várias ações com o Cadastro Ambiental Rural, como a questão do inventário florestal e as concessões também, que é outro trabalho que a gente está fazendo. E o plantio de florestas que você plantando florestas, cada árvore que você planta, você deixa de cortar sete árvores no nativo. Então, veja a importância disso. Então, nós temos que trabalhar todos esses lados. E é um desafio, né? Você trabalhar com 66% do território nacional é um desafio e não é pequeno. Nós estamos falando aqui de florestas, né? Mas é importante a gente entender quais são as principais funções de uma floresta, né? Vamos ver aqui na tela quais são os bens e serviços que uma floresta oferece para a sua população. Vamos lá. Tem um valor econômico, social, ambiental. Isso é desenvolvimento sustentável, né? E, realmente, você tem aí a grande interrogação. O que nós vamos fazer com a nossa floresta? 66% do Brasil, 61% de florestas superior, né? Então, nós chegamos agora no Iufo, que é um congresso internacional de pesquisadores de floresta em Curitiba, que o mundo inteiro estava aí, 90 países, né? E pesquisadores de todo mundo, todos chegaram à conclusão que você tem que fazer um manejo sustentável das florestas. Isso é, você tem que cuidar da floresta, não é simplesmente fazer a floresta contemplativa. É claro que você tem unidades de conservação integral, que nós temos aqui no Brasil, que isso é intocável, mas tem as unidades de conservação sustentável que você pode trabalhar. E as flonas, né? Que são as florestas que você pode fazer um manejo sustentável, que é você trabalhar, você cuidar dessa floresta, você não deixar extinguir, como a Araucária, como outras florestas no Brasil. Então, é um trabalho técnico que você tem que fazer, e a indicação é essa, que você use a floresta para o meio ambiente, mas também economicamente. Como, por exemplo, a Amazônia, né? Você vai fazer o quê com 20 milhões de brasileiros que estão lá? A floresta vai ser intocável? Não vai conseguir segurar isso, porque as pessoas vão avançar na floresta para sobreviver, né? Então, a floresta, você pode utilizar racionalmente, através das concessões. Para você ter uma ideia, as concessões são desde 2006, se tira cinco árvores por hectare, e só daqui a 40 anos se volta para aquela área. Então, a floresta se regenera, cria uma outra biomassa, as plantas crescem, e é a mesma coisa se ter uma lavoura, né? Se você não cuidar da lavoura, né? Nós falamos o mato, o inso, as invasoras tomam conta da lavoura. A floresta é a mesma coisa, se você não cuidar dela, ela acaba se degenerando, né? E se perder. Então, ela tem que ter essa questão social e econômica para que você tire. Além da madeira, sustentavelmente você possa tirar os frutos da floresta, né? Que são resinas, que são frutos, que são óleos, que são produtos aí para perfumaria, né? Para alimentação. E nós temos aí mais de 250 produtos que nós já estamos trabalhando com laboratório para criar esses produtos, né? E organizar as comunidades lá, tradicionais, e com isso você usar os frutos da floresta para que ela possa ser produtiva, e ao mesmo tempo as pessoas cuidem da floresta. Fora a proteção das nascentes, né? A renovação do nosso oxigênio, né? A floresta cuida tudo disso. Ah, com certeza. A água é importante que você tenha as florestas, nas nascentes. Nós temos as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que é obrigatório você ter um espaço, né? Que tenha as árvores para manter, e nas nascentes também com afastamento para você cuidar dessas áreas. Então, realmente, a floresta mantém as nascentes, os rios, e é um bem muito importante para que a gente possa usufruir dessa floresta toda que nós temos no Brasil, e o planeta também tem essa obrigação, né? Às vezes, brinca o Brasil que tem aí mais de 60% de floresta, e a Europa tem 3%, né? Então, acho que cada um tem que fazer a sua parte em termos de planeta, né? Conhecer os recursos florestais é essencial para promover o uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal. É o que vamos conferir num trecho do vídeo produzido pelo Serviço Florestal Brasileiro. O Brasil possui seis diferentes biomas e uma das maiores áreas florestais do planeta. Cerca de 58% do território brasileiro é coberto por florestas, que abrigam uma rica variedade de ecossistemas e biodiversidade. O país conta também com cerca de 100 mil quilômetros quadrados de florestas plantadas. Para conhecer e monitorar esses recursos florestais, o governo brasileiro implementou o Inventário Florestal Nacional. O IFN é coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro, com recursos do governo federal, governos estaduais e projetos internacionais. As equipes de campo são treinadas para trabalhar em florestas naturais e plantadas, com metodologia única para todos os biomas. A coleta de dados é realizada em pontos distribuídos a cada 20 quilômetros por todo o país. A análise dos dados coletados produz informações detalhadas sobre aspectos como a estrutura, composição, diversidade e a saúde e vitalidade das florestas. 46, diâmetro 2, 8. Ok. Estoques de madeira, biomassa e carbono também são calculados com rigor, assim como a identificação botânica, o carbono e nutrientes dos solos e o levantamento socioambiental, que registra o uso das florestas pelas populações que nelas vivem. Após a finalização das coletas de dados em campo, da identificação botânica e da análise dos solos, os dados são processados e analisados para gerar informações que são disponibilizadas em forma de relatórios técnicos e mapas interativos. Realmente bem rico, né, esse inventário. Como o vídeo falou no início, temos os biomas brasileiros, né, quanto desses biomas é ocupado por floresta, né, quantas florestas temos nesses biomas? Bom, quando você estava falando, a floresta em si superior, nós estamos hoje em torno de 58% do território brasileiro, né. E depois você tem vegetação nativa, que chega a 66%, aí você tem que contar os campos nativos também, no Pampa, né, da Serra e outras áreas aí. Mas o importante é que se diga que esses inventários, eles avaliam através de um parâmetro da FAO, né, do que que é uma floresta, do que que não é uma floresta, né. Então, às vezes, tem os dados que não batem aí, é 60%, 66%, 55%. Mas o importante é que o inventário, ele vai buscar a realidade da floresta, a realidade da planta, quanta madeira você tem, as variedades, nós temos hoje aí mais de 4.500 variedades, espécies de madeira no Brasil. Outros países têm 4, 5 variedades. Isso não faz um inventário fácil, o nosso já é mais difícil. Você identificar outras espécies que ainda não foram identificadas e trabalhar na questão social, né, para ver os povos da floresta, o que que eles estão fazendo, o que que eles estão usando. E nós estamos com um trabalho muito forte, inclusive no laboratório, de ter esses produtos originários da floresta, fazer análise, né, e depois, então, tornar um produto comercial. Você agregar valor e dar uma renda para essas pessoas, que elas não precisem somente usar a madeira ou derrubar a floresta. Manter a floresta também é uma economia, a gente vai descobrindo, né, o açaí, o barul, outras, tipo o pinhão lá no sul, e você vai utilizando, então, uma atividade econômica que também dá uma renda, às vezes dá uma renda maior que você produzir na lavoura, né, fazer uma lavoura. Mas é tudo, é pesquisa que nós fazemos em nosso laboratório, que faz esse trabalho e volta ao campo depois, organizando essas comunidades. Então, existe um inventário estadual para cada estado? Cada estado existe um inventário, nós estamos com 18 estados já feitos o inventário, 49% mais ou menos do país, e agora ainda falta, nós fazemos realmente a área mais difícil, que é a Amazônia, né, mas estamos trabalhando para isso, o ano que vem deverá ser mais dois anos aí, completar todo o inventário no Brasil. Poucos países têm isso e o Brasil já está bem adiantado nesse processo, para daí você saber como está a nossa floresta, o que fazer com a floresta e trabalhar ambientalmente correto. Você fique ligado no assunto que retornamos logo mais. Voltamos já já! Saiba mais de volta falando sobre gestão florestal no Brasil. Recebemos como convidado o Valdir Colato, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Valdir, no primeiro bloco a gente estava falando bastante sobre unidade de conservação, áreas de preservação permanente, reserva legal. Qual a diferença deles? Bem, unidade de conservação, então, são áreas que são criadas pelo Estado, pode ser pela União, pelo município e pelos Estados. Nós temos aí em torno de 250 milhões de hectares nesta área. São áreas, então, que estão preservadas, você não pode fazer atividade econômica e a obrigação das nacionais é o ICMBio que cuida, o IBAMA, que faz parte dessa fiscalização. A questão da reserva legal são áreas que ficam dentro das propriedades. Nós temos hoje 6 milhões e 200 mil propriedades e são 121 milhões de hectares nessa área de reserva legal, que são áreas que se deixa para reservas de floresta. Foi criada anteriormente para ter aí o fornecimento de madeira, né? E agora acabou se tornando mais ou menos uma reserva ambiental particular dentro das propriedades, né? Entendi. E assim, é mantido 20% no sul, no sudeste, né? 35% no cerrado da Amazônia e 20% no cerrado que não é da Amazônia e 80% das propriedades na Amazônia. Então, em 100 hectares, o agricultor pode utilizar 20% na Amazônia. 80% tem que preservar. Então, é o produtor fazendo o meio ambiente, protegendo o meio ambiente. Ninguém de nós faz isso, né? Não deixamos nosso apartamento, nossa casa, nosso prédio para o meio ambiente. O agricultor faz isso, né? E a APP é aquela área, as margens de rios, né? Ou topos de morro que você tem que deixar para que não provoque erosão e para você preservar a água, que vai de 5 metros a 100 metros pela nova lei do Código Florestal 12.651, que era de 30 a 500 metros. Então, isso era muito complicado ter todas essas áreas. Então, agora é 5 metros até 100 metros, dependendo do tamanho da propriedade e da largura do rio. Então, é todo um projeto técnico que se aplica quando se faz o cadastro ambiental rural. Então, você vai controlar essas duas questões. A APP reserva legal e também fazer análise das unidades de conservação. E a questão da gestão florestal no Brasil, envolve várias instituições? Sim, a gestão florestal hoje está trabalhando com o meio ambiente, né? Que nós estávamos no Ministério do Meio Ambiente, agora passamos para o Ministério da Agricultura. Então, o Serviço Florestal Brasileiro, a ICMBio, né? E o IBAMA, o IBAMA, ICMBio e o Meio Ambiente, faz a parte ambiental, fiscalização ambiental. Nós fazemos a parte de gestão de floresta, de fomento, de plantio, de cuidar das florestas, de fazer o plantio de florestas plantadas, no caso, né? E cuidar também dessas concessões que são você fazer o manejo sustentável das florestas que foi criado em 2006 no Brasil. Então, você faz esse trabalho de trabalhar a floresta nativa e todas as ações, porque a lei tornou as florestas e o plantio de florestas como uma atividade agrícola, né? Então, você tem todo um processo aí de fiscalização, de liberação, de licença ambiental, mas a floresta plantada é uma atividade agrícola. E a floresta nativa, nós temos que fazer, então, um manejo para que ela possa continuar produzindo cada vez mais biomassa e, com isso, então, a agricultura, os agrônomos, os técnicos vão cuidar disso. Mas também há participação social nessa gestão, né? Com certeza. Nós estamos cuidando disso e temos um programa chamado Saberes da Floresta, né? Saberes da Floresta são todas as ações, os trabalhos dos povos das florestas, as pessoas que vivem na floresta. O importante é você fazer com que essas pessoas sejam organizadas, tenham a renda, né? Para que não possam, assim, pressionar a floresta. Ninguém vai deixar um filho passar fome vendo uma árvore em pé se ele não tem outra atividade. Então, nós temos que buscar as outras atividades. E aí nós temos essas concessões, que é a maneira de você preservar a floresta e também fazer com que ela gere renda, riqueza, gerando emprego e fornecendo madeira para as pequenas indústrias que estão nessa região, você mantém a economia desses municípios e cuidar das pessoas que estão nessas áreas, dando uma atividade econômica para que elas possam não só depender da madeira, mas possam também depender dos produtos da floresta. E você falando aqui dessas populações, geralmente é a população ribeirinha, terras indígenas, quilombolas. Exatamente. Nós temos hoje, nas áreas indígenas, 14% do território brasileiro, né? São 900 mil indígenas, né? E temos aí quase a metade disso com os quilombolas e tal e todo o pessoal dos assentamentos. Nós temos povos dentro das florestas e tem também uma população que estava dentro da floresta, quando se criou a unidade de conservação, o governo teria que indenizar essas pessoas que era propriedade privada. Não indenizou que essas pessoas continuam dentro das áreas e aí não tem atividade. Nós temos que resolver isso também. Então, nós criamos aí uma cota de razão ambiental, né? Que é você poder comprar uma parte dessa floresta e doar para o governo continuar sendo floresta e pagar esses proprietários, porque o governo criou as áreas, a unidade de conservação e não pagou, né? Isso o Brasil inteiro praticamente está assim. E aí também entra a questão do cadastro ambiental rural, que você até falou no primeiro bloco. Sim. O cadastro ambiental rural, ele foi criado pela Lei nº 2.651, em 2012, né? E nós estamos hoje em 2019. Estamos trabalhando para implantar. A gente trabalhou, nós como deputado apresentamos esse projeto e foi aprovado no Congresso Nacional e agora nós estamos fazendo o cadastro. Então, todas as propriedades têm que fazer o cadastro, que é o raio-x da sua propriedade. São 6 milhões e 200 mil propriedades que nós temos até hoje, 531 milhões de hectares, né? Nós estamos aí já com quase 2 milhões de fontes de águas que nós estamos descobrindo e para proteger essas... Então, os agricultores têm que fazer esse cadastro, depois nós vamos ter análise de cadastro. Se tiver passivo, ele vai recuperar. Se tiver ativo, ele vai ter, então, um título na cota de razão ambiental. Por exemplo, se ele tiver 100 hectares e ele precisava ter 20 hectares na reserva legal, ele tem 30 ou 10, ele transforma numa cota de reserva ambiental e ele recebe por isso, por manter essa floresta em pé. É uma moeda verde que está vindo aí, né? Então, nós pretendemos agora colocar em prática a análise dinamizada dessas 6 milhões e 200 mil propriedades para que os produtores possam, então, ter a decisão do que fazer e saber se tem passivo ou ativo e passar para o plano de regulação ambiental, de regularizar todas as nossas propriedades. Ele tem o certificado de regularidade ambiental e aí nós possamos, então, resolver essa questão. Claro que é um trabalho muito, muito, muito grande, né? Mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. E, então, quer dizer que nessas propriedades particulares, em que tem uma parte da floresta ali no seu terreno, a pessoa tem que estar registrada e vai ter que passar por fiscalização, né? Sim, ele faz o cadastro ambiental rural, que já praticamente nós estamos em 90%, 92%, né? E aí, então, a propriedade dele está fiscalizada por satélite, né? E ele vai ter, então, toda essa visão do que ele está fazendo, está fazendo. Então, se ele está em dia com a reserva legal, a PP, ele tem um certificado de regularidade. Se não tiver, então, ele tem que fazer essa compensação, essa recuperação. E a reserva legal tem até 20 anos, ele pode repor, ele pode regenerar ou pode fazer uma compensação em outra propriedade para você ter aquela cota que você teria que ter, que não tem na sua propriedade. Então, esse é todo um trabalho que a gente está fazendo e essa regulação tem que ser feita e é o caminho que nós estamos seguindo e que é o maior trabalho hoje do serviço florestal brasileiro e Brasil inteiro pedindo informação e nós estamos passando as informações das propriedades de todo o Brasil. 6 milhões e 200 mil propriedades. Tudo em busca, né, da sustentabilidade. Digamos que o manejo florestal seja uma dessas práticas para ser uma ação sustentável? Exatamente. Quando você tem, então, essa reserva legal dentro da propriedade, você não vai colocar uma floresta lá e ser contemplativo. Por exemplo, alguém que tem mil hectares na Amazônia, ele pode usar 200 hectares, 80 ele tem que deixar. Então, esta área, ele pode ter lá um plantio de frutas, outro tipo de atividade que não precisa tirar a floresta que ele possa ter, então, uma economia. Ou ele pode fazer essa cota de reserva ambiental. Todo pequeno produtor, até quatro modos fiscais, o que ele tiver de floresta, ele pode arrendar ou vender essa floresta para quem tem um déficit na sua propriedade. Então, é uma maneira também de levar a renda para o agricultor. Por exemplo, a Caatinga, o pessoal do bioma Caatinga. Se ele pudesse, o Brasil pudesse aportar recursos lá para que a compensação de outros biomas fosse feita na Caatinga, com certeza nós salvaríamos a Caatinga e daríamos renda para esse produtor, que ela não precisaria fazer carvão, como é a principal economia das pessoas que vivem na Caatinga. E uma coisa que você também mencionou para a gente no primeiro bloco, foi a questão das concessões florestais. E sobre isso, a gente tem uma pergunta lá do Rio Grande do Sul, é do Alex Barros, de Porto Alegre. O que são as concessões florestais? As concessões florestais, ela foi criada em 2006, né? O que é a concessão? É você fazer com que as florestas nacionais, que são as chamadas flonas, no Sul, são as florestas plantadas, foi plantada a floresta com pinos lá há 30, 40 anos atrás, né? E hoje essas são as flonas, então, do Sul. E no Norte, são as florestas nativas, florestas que são do governo, que serviriam para, então, fazer o fornecimento de madeira quando tivesse problema. Seria uma conab da floresta. Então, o governo passou a fazer esse trabalho de análise e você faz a concessão pública e privada, faz toda uma análise social, econômica e ambiental e faz uma licitação e as pessoas, então, têm o direito de fazer a retirada dessas árvores. E essas árvores são retiradas tecnicamente. Por exemplo, um talhão, ela divide em talhão, você tira do primeiro talhão, no máximo, cinco a seis árvores que estão maduras, que têm que ser tiradas e, com isso, vai crescer as outras árvores e volta daqui a 40 anos naquela área para tirar. Então, nós temos essas concessões que, depois, os recursos vêm para o governo e distribuídos para o município, para o Estado e para a sociedade em si. E as florestas no sul, então, nós estamos tentando fazer agora um projeto de tirar o pinos e o eucalipto, que são madeiras exóticas, para plantar araucária e voltar, né? O plantio da araucária que disse que está em extinção. Não está em extinção, mas nós temos essas áreas para renovar, então, o estoque de florestas araucárias. Então, a concessão é isso. Nós estamos com 18 áreas, 1 milhão e 50 mil hectares no Brasil. E estamos avançando aí para chegar a 4 milhões de hectares de concessão. Valdir, muito obrigada pelas explicações. Obrigado a você, foi um prazer estar com vocês aqui. Qualquer informação está lá no nosso site, no Serviço Florestal Brasileiro, no telefone, Twitter, todas as ferramentas eletrônicas. Todas as redes sociais, né? Todas as redes sociais podem estar lá. Todas as informações que forem necessárias, possíveis, estaremos à disposição. Muito obrigada. A floresta é uma fonte de conhecimento e de vida. Ajude a protegê-la. Destruí-la é destruir a nós mesmos. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho